DJ Paulinho de novo A mulherada se amarra no DJ que é prostituto Ai, eu tatuei o girassol na rodela do meu cu É, porque o girassol sempre tá virado pra luz E o meu cu também tá sempre pra lua, então é a luz Olha a batida do meu coração, olha a batida do meu coração Oi, gay mulher fodinho com ódio, tá me deixando soltinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Fumando maconha dentro do estúdio, esqueci da letra Fumando maconha dentro do estúdio, esqueci da letra Eu só lembro da parte que é pau na buceta, pau na buceta, pau na buceta DJ Paulinho de novo A mulherada se amarra no DJ que é prostituto Ai, eu tatuei o girassol na rodela do meu cu É, porque o girassol sempre tá virado pra luz E o meu cu também tá sempre pra lua, então é a luz Olha a batida do meu coração, olha a batida do meu coração Oi, gay mulher fodinho com ódio, tá me deixando soltinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Fumando maconha dentro do estúdio, esqueci da letra Fumando maconha dentro do estúdio, esqueci da letra Eu só lembro da parte que é pau na buceta, pau na buceta, pau na buceta Eu só lembro da parte que é pau na buceta, pau na buceta, pau na buceta Fumando maconha dentro do estúdio, esqueci da letra